O que você está fazendo? Sérgio, que alto está atuando? Muita concentração E aí, a ela está funcionando? Não, eu estou falando Posso mexer Lindo Lindo, irmã Lindo Nada Vou te andar então com o seu O que é difícil é manter a porra Na precisão, né Não estou usando a minha mão para esticar, né Mas eu Não é o fator de esticar É o fator de você ter mais precisão, você está entendendo? Mas está preciso Se eu quero esquecer Se você não for você Isso Se eu quero esquecer E aí, entendeu? Eu gosto, pois você está vindo Exato E aí, assim Mas eu vou me dizer Um exército E aí, e aí, e aí E aí, e aí Atenção. um dia você vai saber o que é isso aqui estou doendo não sei acuda o barato dói o barato é bom não, aí é fraco você não sente o mesmo? eu estou mais concentrado na firmeza do tráfico aqui em cima está ardendo, mas aqui em baixo está acionando eu não fiz o peixinho aqui, eu não lembro eu não sei porque eu não vou limpar agora está vendo como é que está aqui espera aí, espera aí é o o o o E aí Essa é a de cinco agulhas? 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 Essa é a de cinco agulhas?